Música Daqui um pouquinho, eu entendo um vivo no Póculo Cariota Show Internacional, comemorando 20 anos na parceria com o filho de Mirra Música Apar seu amor é tudo para mim Eu quero ser amado dentro da vida Apar seu amor é tudo para mim Apar seu amor é tudo para mim Eu quero ser amado dentro da vida Apar seu amor é tudo para mim 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 Apar seu amor é tudo para mim